A questão da Giannini Enns, que está presa na Bolívia. Ela assumiu a vaga do Evo Morales, que fugiu para a Argentina, cumpriu um ano e meio de governo aproximadamente, na escala hierárquica, como se no Brasil a presidente, vice-presidente da Câmara e do Senado cumpriu. Quando tivemos eleições novamente na Bolívia, ganhou a turma simpática do Evo Morales e após a posse do presidente, ela foi presa preventivamente. E cumpriu um ano de cadeia, tentou duas vezes o suicídio, tive uma vez com ela apenas, achei uma pessoa bastante simpática, uma mulher, uma mulher acima de tudo. E era em questão de um mês aproximadamente, ela, o seu ministro de defesa e o chefe de polícia foram condenados todos há 10 anos de cadeia. Eu sei que a Giannini está presa, viu umas imagens terríveis, uma mulher sendo arrastada para dentro do presídio, sendo acusada de atos antidemocráticos. E eu falo para vocês, né, começamos a conversar, o que for possível eu farei para que ela volte, volte não, para que ela venha para o Brasil, caso assim o governo da Bolívia concorde. Estamos prontos para receber o asilo dela, como desses outros dois, né, que foram condenados há 10 anos de cadeia, mas pelo que eu sei não estão presos ainda, talvez estejam em outros países por aí. Um, inclusive, deve estar no Brasil e se tiver, né, não vai sair daqui, tá, enquanto pelo menos eu for presidente. Agora, deixo claro, uma mulher presa injustamente, onde o presidente da Bolívia, o ex-presidente, o Evo Morales, o atual, são de esquerda amigos do Lula e o Lula não faz exatamente, não fala absolutamente nada sobre esse caso, né. Então, o Brasil está fazendo, realmente, botando em prática aí a questão de relações internacionais, a questão de direitos humanos, para vir atrás da Janine Anh, que oferece para ela, né, o asilo aqui no Brasil. O que eu considero é ela ser condenada por atos de democracia, lembra muito o inquérito que está ocorrendo aqui no Supremo Tribunal Federal, né, o mesmo rótulo, né, atos de democracia, é uma injustiça com uma mulher presa na Bolívia.